Bom dia, boa tarde, boa noite. Estaremos dando início no nosso podcast Insetos, os Detetives Naturais. Meu nome é João Vitor, eu sou aluna de Ciências Biológicas aqui da Unicamp e eu estou com a minha amiga Cristi. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cristi, também sou aluna de Ciências Biológicas da Unicamp e hoje a gente tem uma convidada mais que especial que é a Aline. Aline, você pode se apresentar, por favor? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu agradeço muito o convite para gravar com vocês no podcast. Então, eu sou a Aline Prado, eu faço doutorado, sou doutoranda aqui no Laboratório de Entomologia Integrativa do Instituto de Biologia da Unicamp e a minha pesquisa envolve fazer ferramentas de identificação de espécies de moscas de importância forense, geralmente as varejeiras, né? Aquelas moscas verdes metálicas que aparecem de vez em quando na nossa casa, no churrasco, mas elas também vão em corpos. Então, eu faço esse tipo de pesquisa. Ah, interessante Aline. Então, vamos começar com a pergunta principal aqui, Aline. O que é entomologia forense? Ah, legal. Ótima pergunta. Então, entomologia é o estudo dos insetos. Dentro da área forense, forense é utilizar as informações provenientes dos insetos, então, por exemplo, a biologia, o comportamento, a distribuição desses insetos, qual espécie é aquele inseto para fazer justiça, então, dentro do âmbito judicial, da área legal, né? Para auxiliar os peritos na condução, na resolução de casos criminais. Aí, é mais isso. Aline, como que a gente pode definir um inseto? Como que a gente sabe que aquele bicho é um inseto? Ah, legal. Ó, o inseto, ele é um artrópode, né? O inseto sempre vai ter três pares de pernas, então, seis pernas. O corpo vai ser muito bem dividido em cabeça, tórax, abdômen, diferente das aranhas, por exemplo, que você não vê essa divisão muito bem e, por exemplo, as aranhas também têm oito pernas, né? Alguns insetos vão ter asas, antenas, também um par de antenas sempre, então, isso vai definir um inseto. Ah, entendi, Aline. Eu sei que tem bastante deles, né? E como você falar? Quais são os principais insetos que a gente pode achar em cenas de crime ou em cortes, assim, no geral? Ah, legal. Ó, o que acontece? Durante o processo de decomposição de um corpo, diferentes espécies de insetos, tipos de insetos vão aparecer. Então, o que acontece? Quando o corpo está ali, fresco, né? Acabou de falecer, principalmente vão chegar moscas. As moscas são as primeiras que chegam ali naquele local, né? Elas conseguem detectar o odor a quilômetros de distância, conseguem detectar o corpo e vão ali naquele local. Conforme o tecido vai se decompondo, vai se degradando, outros insetos vão chegando. Podem vir algumas formigas, por exemplo, né? Formigas necrófagas. Podem vir besouros, principalmente besouros, né? E esses besouros, eles aparecem mais nos estágios finais de decomposição, que é quando a gente chama de esqueletização, que está praticamente só o esqueleto, articulações, musculaturas mais durinhas, né? Que é o que eles gostam de se alimentar. E aí o perito vai usar esses insetos, essa fauna associada a cada estágio de decomposição, para também determinar o tempo de morte. Isso é uma das formas, né? Existem outras formas de determinar o tempo de morte de um corpo. Muito legal. Olha, agora a pergunta que não quer calar. Como que os insetos ajudam a gente a desvendar crimes? Ah, muito bem. O que acontece? Os insetos, eles trazem diversas informações, né? Uma das formas que eles ajudam a desvendar crimes é na estimativa do intervalo pós-morte, que é o que a gente estava falando antes, que é o tempo desde a ocorrência da morte até o momento em que o corpo foi encontrado, né? Então, existem duas formas que os peritos podem utilizar os insetos para determinar esse tempo de morte. Uma é através da associação do estágio de decomposição com a fauna de insetos, as espécies de insetos que vão aparecer ali, que é o que a gente falou anteriormente. E a outra é coletando as larvas daqueles insetos, né? As formas imaturas ali no corpo. E aí o que o perito vai fazer? Ele vai coletar aquelas larvas, vai identificar a espécie e vai determinar a idade daquela larva, né? O tempo, a idade daquela larva vai determinar o tempo que ela estava ali se alimentando e, portanto, o tempo de morte. Como é que ele sabe a idade da larva? Ele vai ver o comprimento dessa larva e o peso e vai procurar na literatura e associar. Ah, se a larva tem, não sei, vamos colocar assim, um miligrama, isso quer dizer que ela tem dois dias de vida, vamos supor. Então, quer dizer que o corpo está ali há no mínimo dois dias. Isso é uma das formas. Além da estimativa do intervalo pós-morte, os insetos também podem dizer, vamos colocar assim, se o corpo foi deslocado de um local para outro. Por quê? Existem espécies que são exclusivamente do ambiente silvestre. Então, se uma pessoa morreu, né? Aconteceu ali uma morte no ambiente silvestre, uma mata fechada. E o corpo foi deslocado para uma área urbana, as espécies que estão ali são só silvestres, a gente sabe, né? O perito, na verdade, sabe se houve deslocamento do corpo. Também dá para saber a causa da morte. Então, por exemplo, se houve uma morte por uso de substâncias tóxicas. Então, é muito legal. O que acontece? O perito, ele vai novamente coletar aquelas larvas que estavam se alimentando diretamente do tecido da pessoa. Ele vai identificar a espécie, vai fazer um corte no tecido e vai pingar um reagente. Se mudar de cor, dependendo da cor, dá para associar, a pessoa usou cocaína, a pessoa usou algum outro tipo de substância tóxica. Por exemplo, se você pingou reagente, o perito pingou reagente e fica azul, pode ser o uso de cocaína. Por quê? Está dentro do tecido da larva e a larva se alimentou daquele corpo. Então, uma possível causa da morte é a overdose por uso de substância. Então, isso é uma das formas que, né? São várias formas que os insetos ajudam a resolver crimes. Ah, entendi. Legal. Achei interessante nessa parte mais técnica. Você consegue dar um exemplo para a gente de um caso real, algo parecido assim, para a gente entender melhor como que funciona, como funcionou alguma vez? Claro, legal. Então, o que acontece? Tem um caso que aconteceu de um corpo que foi encontrado em uma região de mata fechada. Ele estava parcialmente queimado, né? E aí, o que acontece? Por ele estar nesse estado, em um estado um pouco mais avançado de decomposição, o legista não conseguiu determinar o tempo de morte com precisão. E aí, entram os insetos. O que o perito fez nesse caso? Ele foi, coletou os insetos, identificou a espécie desses insetos, né? E foi lá, mediu o comprimento, pesou e viu a idade daquele inseto. Era uma larva. Ela tinha nove dias de idade. O que acontece? A família relatou que aquela pessoa tinha desaparecido há dez dias. Então, olha como bateu, né? E aquela espécie que foi identificada era exclusiva de uma área silvestre e o corpo foi encontrado nessa área fechada, né? De mata fechada. Então, a pessoa faleceu ali mesmo. E daí, seguiu o caso, né? Mas olha só, todas as informações que os insetos trouxeram para determinar o que tinha acontecido com a pessoa. Aí, cabe a cadeia de custódia continuar, né? O investigador vai ver quem estava andando com aquela pessoa naqueles dez dias, por onde a pessoa andou, o que aconteceu e uma série de outras coisas, né? Nossa, eu jamais imaginava que os insetos, os insetos tão pequenininhos podiam ajudar em tanta coisa, assim. Verdade, caramba. É muita informação para pouco tamanho, né? Sim. Enfim, Aline, queria agradecer muito o tempo que você dispôs com a gente, tá? Tá aqui explicando pra gente a importância desses bichinhos aí pra gente no âmbito da justiça, no âmbito da ciência. Queria agradecer também a participação da minha amiga Triste aqui. Ah, eu também quero agradecer, Aline. Muito obrigada por participar com a gente aqui, por disseminar o seu conhecimento. E obrigada também ao meu amigo João Vitor. Obrigada a vocês que estão ouvindo o nosso podcast, insetos, os detetives naturais. Obrigada, gente. Agradeço, viu? Tamo junto, Aline. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa tarde, boa noite. Tchau.